Após uma confusão ocorrida no dia 28 de março com a publicação daquele ofício da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá que suspendia os serviços dos Cades, cuidadores de alunos com deficiência da rede municipal, a Câmara de Vereadores convocou a presença da Secretária de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, justamente para falar sobre as questões envolvendo estes profissionais. A repórter Nayana Bricá acompanhou essa audiência e tem as informações para a gente. A rede municipal de ensino de Cuiabá tem 1.631 estudantes com deficiência e grande parte precisa de acompanhantes nas salas de aula. Segundo a Secretaria de Educação, a pasta tem 883 cuidadores, número que de acordo com a secretária é suficiente para atender a demanda. Nem todas as crianças com deficiência precisam de um cuidador. Qual a criança que precisa do cuidador? Aquela que tem dificuldade em locomoção, aquela que não consegue ir ao toalete sozinho, aquela que às vezes em algum momento ela é agressiva, então ela precisa do cuidador específico. Então existem vários CIDs em que a criança é autônoma. Recentemente, um documento informando a suspensão dos serviços dos cuidadores de alunos com deficiência, os chamados CADs, gerou desespero entre os pais. Para esclarecer a situação e garantir que o serviço continua sendo prestado, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Cuiabá realizou uma audiência pública. A reunião foi presidida pelo vereador Mário Nadaf. Primeiramente, esse fato foi decorrente de uma nota desastrosa emitida pela própria Secretaria de Educação, prontamente corrigida. E quero levar a garantia de pais irresponsáveis por essas crianças com deficiência, que foi dito em alto e bom tom, que o serviço jamais será interrompido. Lembro titular da comissão, o vereador e também pastor Jefferson, explica o que foi apresentado na audiência e qual a participação da comissão nos direitos dos alunos com deficiência. O que nós queremos agora é melhorar o atendimento e o serviço que vem sendo prestado por essa empresa. A Conviva, que dias atrás agora a gente teve uma nova licitação, ela conseguiu ganhar a licitação, porém, teve uma dificuldade no Tribunal de Contas. A gente está aqui para sanar, esclarecer e fazer com que o atendimento seja um atendimento padrão, para que possa contribuir para o desenvolvimento social e também educacional de cada criança. A Prefeitura tem hoje um contrato de 51 milhões de reais com uma empresa terceirizada que fornece os Cades. O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão do contrato, alegando que a empresa não seria a mais econômica do certame. A Prefeitura recorreu da decisão e a secretária garante que o serviço não será suspenso. Quero deixar claro para os pais que as Cades é um serviço que a Secretaria de Educação, a Prefeitura vai manter, não existe possibilidade nenhuma de paralisar esse trabalho. A gente vai continuar, a parte jurídica sempre tem aquele duplo entendimento, porém, não ficou nem um dia suspenso e a manutenção do serviço com a mesma qualidade permanece.